Parabéns! É desse jeito que eu começo o pós-jogo de hoje. Esse parabéns não é para o elenco, não é para essa atuação contra o Tom Benz, é a todo torcedor vascaíno que é de Murié ou foi até Murié. Porque de fato representou o que é ser Vasco, representou o tamanho da nossa torcida fora do Rio de Janeiro e de fato de norte a sul desse Brasil. Mais uma vez o Vasco consegue, infelizmente, estragar uma festa que estava preparada. Mais uma vez, infelizmente, o Vasco consegue decepcionar os torcedores fora do Rio de Janeiro, como aconteceu no ano passado lá no Maranhão contra o Sampaio Correia, lá em Alagoas, se eu não me engano, contra o Confiança ou o Sergipe. Então realmente é algo que vem se repetindo, é algo que é regular agora. O Vasco joga fora do Rio de Janeiro, a torcida faz uma linda festa e o Vasco decepciona com o resultado. É de fato inacreditável. E a gente, é claro, tem que falar sobre esse elenco. Porque não tem como o Vasco empatar com a Tombense. Para quem assistiu o jogo, viu que a Tombense é um adversário muito limitado. Um adversário que criou no primeiro tempo, fez um gol. Num erro de marcação do Gabriel Dias e também do Juan Quinteiro, tem que colocar na conta do zagueiro. Marcou errado, a bola sobrou no pé do atacante da Tombense. Ele teve o simples trabalho de entregar, de chutar a bola para o gol. Um Vasco muito mal postado novamente dentro de campo. Um Vasco sem nenhuma formação tática. Eu acredito que o Vasco terminou o primeiro tempo com quatro ou cinco finalizações no máximo, sendo a finalização de maior perigo um chute de falta do Nenê, onde a bola foi na trave. Fora isso, o Vasco não criou, era lançamento do Anderson Conceição para o lado esquerdo do campo, lançamento do Riquelme para o lado esquerdo do campo, sempre buscando o Gabriel Peck ou o Figueiredo, quem estivesse ali naquela ponta. O Vasco que não cria, o Vasco que não tem intensidade. Eu volto a repetir o que eu venho falando sobre o Nenê. O Nenê é um bom jogador? É. O Nenê é diferente? É. É um jogador que em um toque pode mudar completamente uma jogada, pode dar uma assistência, pode realmente criar ali um lance de perigo e de chance, de perigo para o adversário e de chance para o Vasco da gama. Mas é um jogador que fora esse toque, fora esses relances durante a partida, não vai fazer nada, não vai ajudar o Vasco em nada. Taticamente, defensivamente, ofensivamente, é um jogador parado. Lembra que eu venho falando para vocês nos últimos vídeos, para quem não me acompanha, eu sempre falo sobre isso, né? O Nenê é um atleta bom, mas o Nenê não tem o que a Série B precisa, o que é essencial para disputar uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Intensidade. O Nenê não tem a intensidade necessária que o meio campo do Vasco precisa. Ou porque o Vasco hoje não consegue criar jogadas no setor ofensivo, porque falta intensidade. O ponta pega a bola e na hora que o Nenê deveria estar do lado do ponta para receber essa bola, o Nenê não está, o Nenê não aproxima, o Nenê não tem mais esse pique para criar jogadas, para armar jogadas. A gente vê os adversários jogando e sempre um atleta aparece. Contra o CRB, o grande destaque foi o Maicon, que flutuava ali nas linhas do Vasco, flutuava atrás dos volantes, na frente dos zagueiros, para criar as jogadas. Hoje, novamente, a gente viu o meio campo da Tombense. Eu não lembro o nome, mas foi o meio campo que deu o passe para o gol, inclusive da própria Tombense no primeiro tempo. E também vários outros clubes, contra o Villanova, contra a Chapecoense, sempre um atleta se destaca por conseguir flutuar nas linhas do Vasco. E o Vasco não tem esse jogador que flutue nas linhas do adversário. Por quê? Porque falta intensidade. Falta um jogador de meio campo que faça isso. Fez. Quem? O Carlos Palacios. Quando entrou no segundo tempo, ele conseguiu dessa dinâmica, essa intensidade, conseguiu fazer jogadas, conseguiu quebrar as linhas com drible. Algo hoje que o Nenê não tem. Quantas jogadas a gente pode contar durante o primeiro e o segundo tempo, mas principalmente o segundo tempo, que o Nenê estava mais cansado, que ele não aguentou o pique. A bola estava mais para ele, para ele criar uma jogada, puxar um contra-ataque, ele não aguentava. Até por isso, tomou um cartão no segundo tempo, um amarelo, porque chegou atrasado na jogada, fez uma falta, inclusive, de perigo para a Tombense, e acabou levando o cartão. Então, é essa intensidade que hoje o Vasco não tem no meio campo, que acaba acarretando, é claro, em resultados ruins, mas também faz com que o Vasco não tenha tanta jogada. Não vou colocar a culpa somente no Nenê, porque se o Zé Ricardo quer trabalhar com o Nenê do meio campo, ele tem que fazer algumas mudanças ali, tem que fazer algo a mais para ter essa intensidade no meio, ter uma maior criatividade, ter um melhor posicionamento dos atletas, porque depende. Você, para ter um jogador de 40 anos dentro do seu time titular, necessita de ter mais criatividade para fazer com que a bola circule mais rápido e não dependa apenas desse jogador de 40 anos no meio campo, que é um jogador a menos, para criar as jogadas. Zé Ricardo, insisto com o Nenê, mas não tem esse algo a mais fora da caixa para mudar o sistema ofensivo do Vasco. O Vasco iniciou novamente com a mesma formação contra a equipe da Ponte Preta. Gabriel Peck, Figueiredo, Raniel, Nenê, e Urilara e Andrei. O Andrei hoje, no primeiro tempo, foi mal, de fato, não entrou na partida, mas quando ele começou a entrar na partida, o Vasco fez um jogo melhor. Urilara, normal, é o clã de guarda, é o pitbull, é o jogador essencial para esse sistema defensivo do Vasco, é um atleta, com todo respeito, diferente, um atleta que vai ajudar demais o Vasco nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Riquelme, para a gente pontuar algumas coisas importantes dessa partida, após falar sobre o Nenê, e eu quero encerrar falando sobre o Zé Ricardo. O Riquelme não foi bem, o Riquelme não jogou bola hoje, e isso é normal. Eu não ouvia no meu vídeo criticar o Riquelme, porque é um atleta de apenas 19 anos. A gente tem que parar com essa ideia que o torcedor vasqueiro tem de depender de atleta das categorias de base. Do mesmo jeito que eu não posso criticar o Riquelme, eu não posso criticar o Andrei também por um primeiro tempo ruim. É um atleta de 17 anos, essa responsabilidade não pode ser dele. Se ele hoje é titular do Vasco, não é culpa dele, é culpa do Vasco, que não monta um elenco de qualidade para colocar um jogador de titular ao invés do Andrei. Então eu não posso ir aqui se ele tiver essas oscilações, que é normal de um atleta novo, e criticar. Fez um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo bom, agradável e ajudou. Riquelme, vejo da mesma maneira. Concordo com a atitude do Zé Ricardo em tirar o Riquelme no primeiro tempo, porque viu que ele não tinha entrado no jogo. O Edmar, na minha opinião, foi muito bem. Não é a primeira vez que o Edmar entra no segundo tempo de uma partida e consegue mudar o jogo. Após a entrada do Edmar, o Vasco começou a criar por aquele lado do campo. E criou muito bem. Edmar estava chegando ofensivamente de uma maneira boa, defensivamente também, estava segurando ali a lateral esquerda, então foi uma substituição agradável por parte do Zé Ricardo. Mas se o Zé Ricardo substituiu bem, na minha opinião, o Edmar, substituiu muito mal o Lucas Oliveira. É um atleta que não tem como a gente acabar esse jogo de hoje contra Tom Ben, se não falar dele. Para quem não acompanhou os 90 minutos da partida, depois dê uma olhada ali dos 30 aos 45 minutos finais do jogo que vocês vão ver o desempenho pavoroso do Lucas Oliveira. Desculpe aí falar assim do atleta, porque é um profissional, mas não tem como vestir as camisas do Vasco da Gama. Ele já chegou com bastante desconfiança por ser um atleta que durante toda a sua adolescência torcia para o Flamengo. Inclusive, tem várias publicações dele através do Twitter, uma rede social falando mal do Vasco, criticando o Vasco e exaltando o rival. E hoje, como ele já tem essa desconfiança, entra no campo e tem uma atuação vergonhosa. O que o Lucas Oliveira fez dentro de campo hoje? É um jogador que, na minha opinião, depois dessa partida, pode rescindir o contrato, voltar para o Bangu ou procurar outro destino. O pior de tudo é que ele tem contrato com o Vasco até 2024, o que preocupa ainda mais. Uma atuação ruim, erros bobos na ponta de campo, que demonstrava que o Jato Leta estava completamente nervoso e não tem condições de vestir a camisa do Vasco. A menos que surpreenda muito, realmente, hoje, o Lucas Oliveira assinou o atestado que não pode mais jogar com a camisa do Vasco da Gama. Que partida ruim e atrapalhou muito mais do que ajudou hoje contra a equipe da Tombense. Com relação ao restante do elenco, acredito que nenhum atleta, fora os que eu acabei pontuando, foi bem ou foi muito mal, ou foi muito bem, não atrapalhou nem ajudou. Falei do Palacios, que entrou também muito bem na partida, deu essa intensidade que necessitava no meio campo, um jogador diferente para mim, e eu vejo muito Palacios com relação ao Nenê até no ano passado, que acho que foi necessário quando chegou no meio da temporada. Um atleta lúcido que olha para o elenco e vê que realmente não tem o que fazer. Ele estava criando alguma jogada sozinha, sozinhos, sozinhos aliás, criava jogada, cortava um atleta, quebrava uma linha, olhava para o lado, não tinha ninguém para tocar. E ele vai passar por essas dificuldades caso, e na minha opinião, tenha que ganhar a vaga de titular, porque é um jogador que é lúcido nesse sistema ofensivo do Vasco. Inclusive, eu vejo, agora para falar sobre o Zé Ricardo, eu vejo muita gente falando aí que o elenco do Vasco é ruim. Eu posso estar indo ao contrário do que você, torcedor vascaíno e inscrito do canal pensa. Eu não acho o elenco do Vasco ruim, gente. A gente hoje enfrentou uma Tombense que tem um elenco completamente limitado. É um time que estava na Série C do Campeonato Brasileiro e subiu esse ano para a Série B. Será que realmente a Tombense tem um elenco melhor que o do Vasco? Porque o primeiro tempo foi completamente da Tombense. A Tombense tomou as ações ofensivas, criou melhores jogadas. E a pergunta que eu faço, será que a Tombense tem um elenco melhor que o do Vasco? Eu tenho certeza que não. E falo também isso com relação a todos os outros adversários que o Vasco enfrentou. O CRB não tem um elenco melhor que o Vasco conseguiu empatar. O Vila Nova não tem o melhor elenco do Vasco, conseguiu empatar com o Vasco dentro de São Januário. A Chapecoense não tem um elenco melhor que o Vasco, mas todos têm um padrão tático. Tem um esquema definido. Tem um treinador à beirada do campo que define a equipe, que faz com que o time jogue para frente, que faz com que o time tenha jogadas. E hoje a gente não vê isso dentro do Vasco. Foi o que o Lédio Carmona, comentarista do Esporte TV e também, é claro, do Premier, o local onde foi transmitida a partida, falou. o Vasco não tem criatividade, não tem ali uma movimentação, não cria. É sempre as mesmas jogadas. Chutão para frente do Anderson Conceição, chutão para frente do lateral, buscando as pontas, cruzamento na área, é só isso. O Vasco não tem uma jogada de meio campo, não tem absolutamente nada que surpreenda o adversário. Inclusive foi falado, é muito fácil marcar a equipe do Vasco, porque é uma equipe postada e os atletas não mudam. O Figueiredo começa o jogo na ponta e fica ali durante 90 minutos. O Gabriel Peck também fica na ponta durante 90 minutos. Os laterais parados estão, vão e voltam. Não tem nenhuma jogada do lateral pelo meio do campo. Não faz absolutamente nada de diferente. E se continuar dessa maneira, vai ficar difícil, porque é fácil marcar o Vasco dentro de campo. É fácil saber o que o time do Vasco vai fazer. A bola é sempre nos pés do Nenê, o jogador que não tem a intensidade necessária para tentar desconstruir o sistema defensivo do adversário. Ou é nas pontas, ou é cruzamento, ou seja, tira o cruzamento, tira o Nenê, não precisa abafar na frente porque o Vasco não vai ter criatividade para sair jogando e acabou o time no Vasco. Então, é um elenco limitado, sim, mas eu acho que tem muitos elencos piores que o Vasco já empatou ou foi inferior durante a partida. Então, para mim, hoje, o Vasco tem um culpado. É o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um treinador que não está conseguindo tirar absolutamente nada desse elenco. Não adianta hoje vir após a coletiva e falar que o Vasco jogou fora de casa e um empate contra também se é bom. Não, não é. Porque hoje o Vasco jogou num clima muito mais de casa do que fora. Está de abarrotados torcedores, apoiando, cantando, então, na minha opinião, não tem mais condições. Próxima partida contra o CSA em São Januário, uma equipe que vai apresentar dificuldade. Está acostumado a jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, bem montada, vai causar dificuldade para o Vasco. É, inclusive, comandado, se não me engano, pelo Mozart. Um bom treinador que tem noção de futebol. Depois do CSA, Bahia, atual líder da competição. Então, tem que abrir o olho. Se não vencer o CSA, a situação complica ainda mais. Hoje era a chance do Vasco entrar pela primeira vez no G4. E pela primeira oportunidade, já não conseguiu passar. Vamos esperar pelo que vem pela frente. O certo é a situação complicada, clima tenso se o torcedor vasqueiro não consegue mais uma vez após uma rodada ter um final de semana feliz, tranquilo, calma, preocupação, uma semana agitada e o Vasco não coopera para que o torcedor vasqueiro pudesse ter essa semana. Mas calma, inclusive, uma vitória hoje seria bom até mesmo para o próprio elenco. De chegar no CT após uma vitória dentro do G4, ter mais tranquilidade para trabalhar porque a situação não foi bem resolvida. São cinco partidas e quatro empates na Série B do Campeonato Brasileiro. vergonhoso na minha opinião. Fora que o Vasco ainda não enfrentou os adversários mais difíceis. Esportes, Bahia, Cruzeiro, Grêmio. Ainda faltam esses quatro para enfrentar considerados grandes clubes do futebol brasileiro. Se prepare e abre o olho porque senão esse ano novamente o Vasco não sobe. Rapaziada, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva, isso foi o pós-jogo do Gigante e amanhã a gente conta com a sua presença 11 horas da manhã para trazer tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube. Vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, saudações. Vai! É o meu, é o meu pastor É o meu, o amor A letra é meu pastor A letra é meu pastor L Costa A letra é meu pastor